E aí Cadê você que não apareceu aqui até agora Se eu tô precisando de você aqui E você não apareceu Eu tô aqui no ponto Eu tô aqui desde manhã E o ônibus não Desde cedinho que eu tô aqui Mas o ônibus não apareceu Ah não, faz o seguinte Procura aí Procura aí Tá, tá Tá, fica aí na linha que eu vou ver aqui Quanto que tá Tá, vem aí, vem aí que eu tô esperando Patroa Oi, Cida Tá com 80 reais Posso chamar? É 80, posso chamar? Não, olha só, fica aí Fica aí que o ônibus já deve tá vindo Provavelmente ele tá vindo aí Não tem problema não, tá? Eu fico aqui te esperando, tá? Pega o ônibus mesmo Na hora que você chegar aqui, tá bom Tá bom então Tá bom então Tchau Tchau Credo Pão dura Prefere deixar eu aqui nesse ponto aqui Do que? Do que chamar uva pra mim? Eu, hein? Credo Tchau Tchau Tchau